Olá, leitores! Eu sou a Isabela do Livro Após Outro e nesse último dia dessa semana especial, comemoração aos dois anos do canal, eu vim aqui fazendo um sorteio pra vocês. Já está rolando um sorteio lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês participarem e também vai ter um sorteio de livros diferentes aqui no YouTube para vocês. O livro é Tronos e Ossos, o primeiro volume, é uma trilogia Jornada no Gelo, do autor Lou Anders. Esse livro aqui fala sobre zumbis, trolls, gigantes do gelo, enfim, é um outro universo, mas bem parecido com a cultura viking. No livro nós vamos conhecer o Karn, que é um jovem que vai herdar uma fazenda da sua família, do seu pai, porém ele adora um jogo chamado Tronos e Ossos, ele simplesmente ama demais vários tipos de jogos, mas esse especificamente. E ele não quer comandar uma fazenda, sabe? Ele realmente acha que ele não tem jeito para isso. E a Tiana, ela é uma gigante do gelo, porém ela é metade humana, metade gigante do gelo, então ela sofre muito preconceito porque ela é mais alta do que um humano, porém ela é mais baixa do que um gigante do gelo. Então ela sofre muito preconceito, ela tem muito potencial, ela adora jogos violentos e tudo mais, porém ninguém leva ela muito a sério. Os dois vão ser obrigados a fugir juntos aí por diversos motivos. Vão enfrentar um dragão de 1500 anos e também um guerreiro zumbi e também seus ajudantes mortos. Enfim, vai ter muita aventura, muita coisa acontecendo. E também no final do livro, gente, ele tem aqui uma instrução para você fazer o seu próprio jogo de Tronos e Ossos. Então no final você pode fazer o seu próprio jogo, Tronos e Ossos, que é um jogo de tabuleiro, aí para você jogar aí com a sua família ou com os seus amigos. A trilogia inteira já foi lançada aqui no Brasil pela editora Jangado, já está disponível aí para compra. E aqui eu vou sortear para vocês um exemplar do primeiro volume dessa trilogia para vocês. E para participar desse sorteio, você terá que ser inscrito aqui no canal publicamente, ou seja, eu posso entrar no seu perfil e ver que você me segue. E a segunda regra é só você comentar aqui o seu user lá no Instagram, ou seja, o seu perfil, lá o nome do seu perfil, aqui nos comentários, tá bom? Ah, você também terá que seguir a editora Jangada no Instagram. Então o seu perfil lá no Instagram tem que estar aberto para que eu possa ver que você segue a editora Jangada também. É só seguir essas três regrinhas bem simples que você já está participando desse sorteio. Você não precisa preencher nenhum tipo de formulário, tá bom? O sorteio vai até o dia 31 de outubro e eu vou fazer o sorteio lá no Instagram, fazer um stories, tudo mostrando o sorteio e tudo mais, as pessoas que participaram, e o Ganhador e a Conferência das Regras também. Então já me segue lá no Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui na tela para vocês, mas ela também vai estar aqui no box de descrição, o link. Então já me segue lá para você não perder esse sorteio e vai acontecer no dia 2 de novembro, tá bom? Enfim, eu espero que vocês participem desse sorteio, esse livro aqui é muito bom, gente. Já tem resenha no canal, inclusive, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês. Esse livro aqui é muito bom, principalmente para os jovens, é uma ação, assim, muito gostosa. E os seres são incríveis, assim, a cultura também é muito interessante, o jogo Tronos e Ossos também é um jogo que você fica com muita vontade de jogar, enfim, esse livro aqui é incrível. Participem desse sorteio e boa sorte a todos!